Iago Donadio, mano Preciso conversar com você Nunca imaginei, mas eu tô apaixonado Irmão, senta aqui e desabafa comigo Se liga no vida Ela é linda assim e eu acho que estou gostando Não fale, passa por mim Eu não sei do que estou errando Eu acho que vou deixar pra lá Deixar pra procurar por mim Sentimentos dominar Já pensei em desistir Sempre sonhei contigo Meu coração tá te chamando Eu não vou conseguir Mãe, propagem Mas isso não é coisa do coração Tá boa, coragem Deixa acontecer O que é que eu vou fazer? Não desista, conheço você O que é que eu vou fazer? Não desista, conheço você Ela foi feita pra você 07192212255 8805 2590 Sacra Produções Ainda assim que eu acho que estou gostando Não fale, passa por mim, eu não sei do que estou errando Eu acho que vou deixar pra lá, deixar procurar por mim Sentimentos não me dá, já pensei em desistir Sempre sonhei contigo, meu coração tá te chamando DJ Vapéia, não vou conseguir, irmão Propagem, faz isso não, é coisa do coração Tá boa, coragem, deixa acontecer O que é que eu vou fazer? Não desista, conheço você O que é que eu vou fazer? Não desista, conheço você Ela foi feita pra 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 você Aí irmão, é isso Tá acontecendo, não sei como lidar Nunca passei por isso não Mas obrigado, velho Tamo junto Irmão, sempre estivemos juntos Independente de qualquer coisa Tchau, tchau Tchau, tchau